Este mercado agora tem estado bastante escaldado das criptomoedas, sobretudo agora neste início de 2024, cada vez mais projetos têm saído, isto agora tem sido quase um carrossel, quase como um casino de moedas, é saído quase sempre, e hoje iremos trazer aqui ao canal 4 projetos que eu estive a analisar um bocadinho, que estive a ver, que achei interessantes, 3 destes estão direcionados mais com a parte do Bitcoin, um deles é mais um meme, que já não tem nada a ver a parte com isso, iremos abordar um bocadinho os 4 projetos, um bocadinho em si, qual é o conceito deles, e convido-vos a vocês desse lado também, depois criamos aqui um fórum discutivo, para ver o que é que vocês acham, se acham que tem potencial, ou são apenas mais um mero especulativo, que vai ser daqueles que vai levantar, ou se calhar nem sequer vai levantar, deixo depois de entrar um pouquinho a vocês, para vocês também ao longo do vídeo também fazerem esse fórum comigo. Por isso pessoal, iremos abordar um bocadinho o conceito das 4, iremos abordar um bocadinho o que é que elas fazem, e talvez o potencial que elas possam ter agora no futuro, agora sim que elas saírem. Por isso pessoal, eu sou o Semi Soares, e vamos lá pessoal. Se olharmos aqui um bocadinho para o BTC Mindtricks, que é um dos projetos que neste momento está em pré-venda, isto está fazendo aqui uns quantos roues, neste momento já está a faltar 2 dias, agora até o aumento do próximo preço, eles têm neste momento qualquer coisa como 11.932.000 já arrecadados, então que já é bastante interessante, então que neste momento o BTC MTX está ao preço de 0.0139 US$, vamos ver assim. Mas peço desculpa quem está desse lado muitas das vezes, confundo o dólar com o euro, estou na Europa, por isso muitas vezes vou trocar um bocadinho, mas vocês, é mais ou menos dentro do preço, depois vocês têm que ajustar as vossas realidades. Por isso, o Bitcoin Mindtricks é uma plataforma de mineração em nuvem, tokenizada, que permite que as pessoas comuns extraiam o Bitcoin de forma descentralizada. Estamos tokenizando a mineração em nuvem para garantir uma experiência segura e transparente. Estamos resolvendo um grande problema ao eliminar o risco de golpes de mineração em nuvens de terceiros e a colocar o controle nas mãos de detentores de tokens. Basta apostar no BTC MTX para ganhar créditos e usá-los para extrair o BTC. Esta é uma solução em cloud em que a gente, em certa parte, isto é quase como temos, fazemos quase em stack e em troca fazemos quase uma mineração. Preciso um bocadinho o projeto deles em si. Acaba-se de estar tudo aqui, eu estou indo na plataforma em que vocês poderão ver um bocadinho depois de todo o sistema a nível do painel mesmo, como vocês poderão fazer essa tal mineração em nuvem, comparando os tokens e etc, etc, como também acima de tudo o roteiro de cada pré-venda, a cada desenvolvimento, quando eles vão ser lançados, planejamento de marketing. Tenho aqui a tokenamia deles, mineração de Bitcoin 42,5% será para a alocação, marketing 35%, destacamento para o stacking 12,5% e a comunidade irá receber 10%. O que é que é a mineração em nuvem? A mineração em nuvem é o mesmo processo de mineração de Bitcoin, mas permite que os indivíduos comprem ou aluguem uma participação em operações de mineração de terceiros para eliminar a necessidade de configurar o seu próprio hardware. Porquê é que precisámos da BTC no Bitcoin Minetrix? A mineração de Bitcoin é preventivamente cara para o cidadão comum, mas qualquer pessoa pode processar e apostar em tokens BTC MTX para garantir uma participação na plataforma em direção de nuvem da BTC Minetrix. Infelizmente, a mineração em nuvem tradicional foi prejudicada por golpes, mas o Bitcoin Minetrix elimina esse risco com uma solução descentralizada para a mineração em nuvem. Por isso, o projeto em si dele, acaba por ser um projeto bastante interessante em que vocês podem comprar um token em qual vocês depois vão poder colocá-lo em vosso favor para poderem minerar e receberem o Bitcoin em troca. Pelo menos é assim o fundamento. Por isso, convido vocês um pouco, se vocês são investidores já no Minetrix ou não, o que é que vocês acham ou o que é que vocês acham que poderá acontecer ter um token neste momento que estamos a qualquer coisa como 0.1 cm. Se tem potencial, se é um bom projeto porque há cada vez mais coisas como fundamento e realmente o BTC Minetrix traz aqui um projeto que já começa a ser um bocadinho diferente do mais do mesmo, memcoins, layers e então a ver o que é que vai poderá ser, bom, ele continua neste momento em aumento, bom que não tem aqui qualquer tipo de informação, isto terá a ser visto aqui depois no whitepaper, quando será o lançamento dos mesmos, mas pronto, é um eco-drop neste momento que está a ser feito, é um pre-sale e eu penso que será algo bastante interessante. Estamos agora agora aqui para o Green Bitcoin, lançamento das principais bolsas após a pré-sbenda, isto é o que eles anunciam aqui um bocadinho, Stake GBTC, o futuro da previsão para ganhar, enormes recompensas iniciais, Green Bitcoin é presente a revolucionária Game Field Green Stacking, permitindo as recompensas potenciais até 100% do volume do token, novos desafios ao vivo, todas as semanas, bom, recompensas exponenciais, Stacking Verde Grimificado, bom, prepare-se para uma oportunidade extraordinária no mundo da criptografia, nossa inovadora plataforma de Stacking começa a permitir que você ganhe muito ao prover a tendência do Bitcoin, com uma gamificação, gamificação exatamente, mais inovadora do horizonte, isso oferece aos veteranos e iniciantes em criptografia uma oportunidade única de transformar as suas percepções de mercado em intuições ou em ganhos impressionantes, fique atento e prepare-se para participar em múltiplas opções de previsão e diversas estratégias de Stacking, todas projetadas para o seu sucesso, preço, por isso o Stacking do GBTC vocês vão poder fazer o Stacking em troca de previsões, agora não sei muito bem como será este projeto em si de Stacking, em que vocês com a previsões vocês vão ganhando e vão podendo reclamar mais GBTCs, vamos chamar assim. Por isso, pré-venda 50%, recompensas de apostas 20%, comercialização 2,5%, liquidez 7,5% e recompensas de comunidade 10%. Precisa paga com a compreensão um bocadinho, lançamento de pré-venda, destacamento e previsão de bom ao ar, liberação do token, o GBTC atinge o Ethereum DEX com a parte do fornecimento bloqueado para manter a negociação tranquila de descentralização, esta é parte para vista garantir a negociação do GBTC justa e estável. Passe 4, ganha recompensas e constrói a comunidade, desde que os detentores do GBTC ganham apostando e jogando jogos semanais de previsão de preços, incentivando todos a participar e a ajudar na comunidade a prosperar. Por isso, estamos a falar num token neste momento, que também está 3 dias para o próximo aumento do preço, o GBTC neste momento está a 0.72 cêntimo, já não é provavelmente um bitcoin barato, como o outro, estamos a ver ao bocado, mas pronto, acho que também acaba por ser um projeto bastante interessante. Este tem uma boa comunidade em si, tem sido bastante falado, não sei como me diz, estou-me a falar um bocadinho, convido-vos a vocês a darem um bocadinho de fórum, o que é que vocês acham aqui do nosso green bitcoin, se realmente é algo que poderá ou não ser potencial para o futuro, se isto já é um preço que está providativamente caro, eu provavelmente para entrar num eco deste, se calhar se tem 2 cento, se calhar já não se calhar tinha tanto interesse, mas pronto, também depois isto é a ver. Por isso, Scott AI, vamos entrar aqui um bocadinho no Scott AI, o Scott AI neste momento estamos a falar numa parte já de inteligência artificial, ele está apresentado com a 17ª rodada, ele só vai ao ar assim que for vendido todos os tokens do próprio Scott AI, neste momento já estamos a 9 dias, para a 18ª, 95 já está preenchido, um Scott AI neste momento está a 0.008 e vocês podem fazer as vossas compras através da rede Eternum, como sempre. Por isso, quando vemos aqui um bocadinho e olhamos, o que é que é o Scott AI? O Scott conta aqui um bocadinho uma história, assim um bocado parece uma história de livro, não é? Na Arena da Criptoverse, o Scott, o IA, neste caso é o AI, não é? Um guardião dos reinos digitais, enfrentou o Flock e o Shibinu, quando andaram à pera, titãs da fama do Madame M, ao contrário de qualquer Scott de Terrier comum, o pelo preto do AI avançado de Scott e fizeram dele um oponente formidável. Este não foi apenas um confronto, foi um confronto entre inteligência e poder. Scott, por seu profundo conhecimento de complexidade de blockchain, superou esta dupla, salvaguardando o equilíbrio do criptoverse. Sua vitória não foi uma questão de domínio, mas me garanti que o mundo digital continua sendo um lugar para todos, mostrando o seu papel não apenas como protetor, mas como um guardião sábio, sempre um passo à frente, não é? As aventuras do Scott, vocês podem continuar aqui a ler um bocadinho. O plano do Scott, neste momento, está em fase de lançamento. Depois passará lançamentos, listagens, DEXs e por aí além. Por isso ainda não está muito aprofundada essa parte, ainda estamos na parte para lançamento. Isto acaba por ser um token ou um projeto de inteligência artificial que visa ligar a defesa de nós, que somos investidores e todas as pessoas que estão na rede da blockchain, sobretudo defendendo-nos das inteligências intersociais mais, não é? E por aí acaba por ser já um token, já um bocadinho diferente, mesmo que seja assim um bocado memizado, não é? Porque eles fizeram assim um bocado... O Terrier, neste caso, já fugiram um bocado dos Shibas e fizeram aqui um fight, não é? Contra o Shibenu e o Flock e etc, etc, etc. Acaba por ser um bocadinho um meme, não é? Um Terrier que faz uma imagem de alguém que faz uma defesa, não é? De todo aquele Scamic, não é? Que hoje em dia presenciamos um bocadinho na internet. Estouramos aqui um bocadinho para parte de memes. Temos aqui a poluição atmosférica, aqui do Smog, não é? Aqui o dragão que vem agora aqui para queimar tudo. Uma moeda meme para governar todos eles, não é? O poderoso Smog reina o campo de batalha criptográfico, incinerando todos os seus inimigos. À medida que o fogo do dragão queima, o maior lançamento da história ganha força. Nenhuma outra moeda meme pode sobreviver às chamas ardentes. Compre e mantenha Smog para ganhar pontos de lançamento aéreo e junte-se ao dragão para derrotar os seus inimigos. Por isso, todos eles agora, peps e shibas e etc, etc, estão todos a queimados. E por isso estamos a falar aqui de um token, não é? Uma meme, não é? Que faz aqui quase o reino das cavernas, aqui de um dragão que vem queimar tudo, não é? Faz um aqui que ele vai nascer, depois faz dois aqui que vai ser um baby dragão e depois vai começar aqui a botar fogo por todo lado. Por isso vocês podem ver um bocadinho a história do Smog e de toda a sua história que está aqui por trás. O preço neste momento deste token está com qualquer coisa como 0.33, não é? Mais ou menos, não é? Porque a gente posamos aqui um SDT, é o preço que dá porque aqui nem dá muito para ver o valor dele, não é? Ao contrário das últimas, bom, que neste momento está já numa última fase, não é? De pre-sale, embora que esteja aqui com um airdrop, não é? Por isso vocês poderão depois bem tentando ver o que eles fazem a drops, porque à base é isto, é o fundamento deste dragão, não é? É voar e andar a dar airdrops de toda a gente, eles vão querer dar dinheiro, não sei o que é que eles vão querer fazer muito. Mas pronto, é um token que anda na volta dos 0.30, não é? Neste momento o SDT, e acaba por ser um bocadinho, é interessante, não é? Para podermos ver um bocadinho o fundamento dele, não é? Cada vez que mais a ideia, por isso acaba por ser um bocadinho a ideia do Smoke, não é? Para se tornar um bocadinho diferente, agora já começaram um bocadinho a fugir um bocadinho agora dos cães e dos chapos, agora já começaram a buscar dragões e agora terriers, um dia deste para buscar, não sei, porquinhos e vaquinhas, não sei, um dia deste para buscar tudo. Por isso, vou buscar agora o último, não é? E eu trouxe um no meio, não é? Vocês viram que foi o Scotty que não fui dar na apresentação, mas eu quis trazê-lo na mesma para que vocês pudessem ver. Achei interessante, não é? Pronto, para poder dar a correr no vídeo, foi assim a última hora da hora. O mais importante de todos para mim, acho que vai ser o mais explosivo, não é? Isto depois logo veremos, mas pode estar errado. Será este aqui com o Bitcoin Dogs. O Bitcoin Dogs, neste momento, está em seis dias de acabagem, para fechar. Este momento está com aumento de preço, nas próximas dez horas já passará para o próximo, o next stage do preço, não é? E o próximo preço, o preço neste momento está a 3.43, 3 centimos, claro. E passará depois para 3 centimos, 74, e provavelmente vai aumentar, depois já vai para a volta dos 90, e depois irá passar para os 4, e por aí além. Por isso quando a gente olhamos um bocadinho para aqui, para a história do Bitcoin Dogs, não é? Estamos a falar de um meme coin, não é? Que irá ser o primeiro cachorro-verso, ou meme, não é? Neste caso da história da era do BRC20, não é? Que vamos ter dentro da rede Bitcoin, aparentemente. Bom, eles apresentam-se aqui um bocadinho com... Podemos comparar na rede Ethereum e BNB, mas entretanto depois teremos que ter uma carteira... que eles vão usar à parte, depois para a página depois mandar o envio. Bom, isso depois, entretanto, quem estará interessado poderá ver um bocadinho. Deixo aqui um bocadinho o vídeo do projeto. É um pão! É um avião! Não! É um garoto do Bitcoin Dog! Você está pronto para a primeira pré-sale do mundo na blockchain de Bitcoin? A Bitcoin Dogs é a primeira ICO do mundo na rede de BRC20. Isso, literalmente, nunca foi feito antes. O que você está no BRC20 e compra no BRC20 com o BRC20 com o BRC20 com o BRC20. Mas aqui é o real kicker. Estamos falando de uma limitação de 900 milhões de tokens. Isso é basicamente um para todos os dois do mundo. Mas é só o tipo de iceberg. Você, o BRC20 é sobre a diversidade de você. E aí E aí E aí um zero dog utility token. E veja, essa é a melhor parte, você vai se juntar uma comunidade de dog lovers, cripto entusiastas, meme coin connoisseurs que estão prontos para levar o mundo por estômago. Então não seja um p*** e peça o seu Bitcoin dog. Visite a nossa website agora e peça a sua chance na Crypto Glory antes de ter muito tarde. Pegue os tokens de Bitcoin agora e vamos levar o pack para a lua! Ele já tem uma comunidade bastante abrangida, se a gente for ver aqui um bocadinho mesmo na própria Twitter já estão com 130 mil, vamos olhar já está a um nível quase, vamos ver o caspa, se calhar até já tem mais gente com o caspa. E tem uma boa comunidade, agora a ver vamos 8.8 millions, agora neste momento já estão, razed agora já foi há de 8 wars agora, bom, iremos ver um bocadinho o que é que vai ser a não deste projeto. Aparecemente para mim será um projeto bastante, bastante, bastante bom sobretudo porque irá haver provavelmente uma boa explosão, porque será acima de tudo o primeiro projeto que será feito nesta rede, se assim tudo vai correr como está previsto e assim e assim vamos. Por isso pessoal o que é que vocês acham daqui do Bitcoin dogs? Já compraram? Não compraram? bom apostar neste projeto bom apenas posar os olhos e ver deixa-vos um bocadinho na certa forma trouxe para o fim aqui uma sarjinha achei mais engraçado, demos um bónus no meio mas de todos o Bitcoin dogs mesmo seria o para mim o mais destes todos e o mind tricks parece-me a mim também que seja um bocadinho ou bastante também a nível de relação aos outros todos por uma relação de ser uma nuvem em que a gente devemos usar esse dinheiro em que a gente devemos usar um stack a mesmo tempo estamos a fazer uma mineração e realmente pode ser um projeto em si bastante interessante mas pronto a vir vamos e é tudo pessoal por isso pessoal espero que vocês tenham gostado um bocadinho aqui do meu vídeo não peço desculpa esta semana tem sido um bocadinho mais atribulada para mim e tenho de tentar trazer o mais possível vídeos da melhor maneira possível por isso agradeço a vocês que têm estado a acelerar daquela força sobretudo aquelas pessoas todas que têm de fazer-te sob escada aí aos meus vídeos agradeço-te mesmo do fundo do coração deixem um comentáriozinho não custa nada um likezinho é grátis pessoal é só fazerem um cliquezinho aí no botão aí do fish e não vos custa nada e a mim ajuda muito porque a mim sempre puxa o algoritmo para cima sempre vai ajudar sempre a ter mais algumas pessoas aqui e a continuar sem dúvida a fazer o trabalho é sinal que estou a tentar fazer alguma coisa ao menos de jeito e é isso pessoal por isso um forte abraço a todos e até ao próximo vídeo tchau